Um dia o sol não vai brilhar no céu E dirão, se apagou na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã, não Só o som que o ar produz na escuridão Então o céu será no além E o sul não será sul Então doar em todo o terror Se espalhará por todo o chão Na escuridão Um dia os que vivem aqui sem Deus Chorarão Sofrerão Na escuridão Um dia só gemidos se ouvirão Ódio e dor Se farão ouvir Na escuridão Então o mar será no além E ninguém E ninguém Será alguém O som do ar com seu pavor Se espalhará Pois tudo é dor Na escuridão Amigo, se aproxime este final E Jesus Sim, virá Escrito está O tempo é hoje Quando deves dar A Jesus Que esperando está Teu coração Levanta Venha Ele Dá Chance Para Te salvar Não deixe Que o teu Coração Sofra Sofra Mais Com o Pesar Da Escuridão Porque Viver A vida aqui Sem Deus Pra Chorar Pra Sofrer Sem Sem Salvação Porque Então Tal Graça Recusar Se Jesus É Quem Vai Findar A Escuridão Levanta Levanta Venha Ele Dá Chance Para Te salvar Não deixe Que o teu Coração Sofra Sofra Mais Com o Pesar Da Escuridão Tchau 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 Tchau